E aí 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 Catei grenade kill ainda matei dois cara Uma granada aí seus merda E aí E aí A gente tem que descobrir como jogar junto E aí 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 Mocê vamo app Mocê caralho Mocê caralho Mocê caralho Mocê Mocê Otávio! Vou ativar a corrida aqui. Toma a facada aí, filha da p***! O cara não me viu, velho! Eu só me vejo correr na frente dele! Aí, viu? Olha lá! Os caras são meio tapados nesse jogo, mano! Tem vários caras tapados aqui! Pode crer! A gente vai correndo aqui! Olha lá! Olha lá! Os caras pegam a minha vitória! Eles estão morrendo nem uma peruca agora! Manda uma facada aí, Otávio! Carrega não! Olha só! Vai! Eu quero combar! Eu atirei todos os caras da galinha! Suprise, m****! People kill! Seus merda! Caralho! Tetra kill! Nice kill! Que porra mais de kill vai aparecer aqui! Acho que eu vou ficar de sniper agora! Depois de uns... Nossa! Foi uma sorte também! Jesus! Espera eu não manja, então eu não vou nem me atrever! Ai, tá morrendo agora! Nossa, cara! O cara tá de a cala! Só um bala de caras! Aí, cara! Han! Fica... o que foi, o que foi o que foi, o que foi o que foi o que foi o que foi? não sei velho, não sei eu não tô pedindo a palavra, eu tô hackeando o ataque eu tô hackeando o ataque, não o que foi É, tem que apertar aí quando ele chega pertinho Ah, o arainha, o tanquezinho arainha É, então Caralho, a gente tem que parar pra laquear, velho Bom, tá aqui, ó Destruindo, milhaço Isso daí é o drone, que ele vem no teu pé e se você estoura Eu quero abrir uma LMG Nossa, pé tranquilo Não tem essa não, tô usando ele toda hora Não, parte de dentro Ah, eu tenho que ficar olhando pra essa porra Essa vai acertar Falta Qual a blama M244, 49, erra Nossa, eu errei Que beach Você vai abrir um, as horas I zum Oberl I don't know Ever Felizes I don't know 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 Show você! Nooooaaaasss! Chupa! To destrui, moe! Booo, o chiminidão! Caralho! Esse cara sempre é forte! Não, 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 não.